Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Sapatos novos A Peppa e o George estavam brincando no jardim Peppa, cadê os seus sapatos? Ah, eu perdi eles Estou certa de que vamos achar eles O que acham de procurarmos no jardim? Sim! Todos estão procurando os sapatos da Peppa A mamãe está procurando no canteiro de flores Os sapatos da Peppa não estão lá O papai está procurando no carrinho de mão Os sapatos da Peppa não estão lá A Peppa e o George estão procurando nos vasos Os sapatos da Peppa também não estão lá Procuramos em todos os lugares Mas não achamos os sapatos da Peppa Os sapatos da Peppa foram perdidos Agora eu não tenho nenhum sapato para calçar Coitadinha Seus sapatos já estavam um pouco velhos Vamos comprar um novo par Meus sapatos podem ser vermelhos? É claro que podem George! Eu vou ganhar sapatos novos vermelhos A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Mamãe Pig Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa Vermelhos Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa Vermelhos Por favor É claro, vermelhos Uau! Sapatos vermelhos O George e o papai estão jogando dama Oh, muito bem, George Papai, papai Olha os meus sapatos novos São vermelhos Isso mesmo São vermelhos Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa Eles deixam você muito chique George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos Que nunca mais quero tirar eles Está na hora do banho A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho A Peppa está de pijama Ela ainda está com seus sapatos novos A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe Muito bem Boa noite, Peppa e George Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, meus lindinhos Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado A mamãe está calçando suas botas O papai está calçando suas botas O George está calçando suas botas A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos O George vai brincar no capim molhado Puxa A Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos Eu não posso brincar no capim molhado, George O George adora pular em poça de lama A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama Todos gostam de pular em poça de lama Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando suas botas Se você for pular em poça de lama, tem que calçar as suas botas Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig